Alô, malta! Hoje chegou aqui em casa uma encomenda muito especial. É, filha? É muito especial. Hoje vamos estar aqui a testar a nova base da Oriflame. Eu tenho nestes dois tons, o Light Beige Neutral e o Vanilla Neutral. Esta base vai dar mesmo que falar, gente. Vocês não estão a perceber. Eu partilhei no outro dia aqui nos stories. Esta é a mais clara, esta é a mais escura. Eu acho que neste momento estou assim, porque não bronzeei muito neste verão, não é? Então vamos testar aqui a base. Também vos irei falar aqui desta base da Oriflame, que também é muito fixe. Também tem em dois tons. A primeira base que eu vos cheguei a falar deles era esta. Eu adorei. Portanto, esta é da Giordani Gold, que é dentro da Oriflame. E a nova base também é da Giordani Gold, ok? Portanto, eu diria que esta base está mais ou menos entre estes dois tons. E o primer que eu gosto muito é este, também é da Giordani Gold e é o que eu vou usar hoje. Como eu digo, eu não sou de usar primer, mas este aqui, gente. Além de um cheirinho incrível, aqui fica super suave. Não há como enganar, é maravilhoso. Portanto, só para vocês verem. Este é o tom mais claro e este é o tom mais escuro e estas são elas as duas misturadas. Portanto, eu acho que nem sequer estou no meu tom mais claro nem no meu tom mais escuro. Estou numa mistura das duas. Portanto, exatamente, a base vocês têm que pôr e não se pode notar quase nada. Portanto, é este, então vou ter que misturar as duas. Assim já à primeira vista, posso-vos garantir que ela é uma base extremamente construída em termos de cobertura. Ela é super fluida, não se sente na pele. Aquela base que deixa a pele com efeito de pele. Portanto, gosto bastante já. Para já, não tenho-me desiludida com nenhuma base que tenho tido aqui da Oriflame. Que ótimo! Pronto, gente, está assim uma coisa super simples. Era só mesmo para vos mostrar a base. E tal como eu estava à espera, estou super rendida. Eu não sinto que tenha base neste momento. Eu sinto a minha pele sendo pele. E pus alguns outros produtos por cima, mas uma coisa super súbtil. Até acho que este lado ficou... Não, está igual. Pensei que estava mais carregado, mas... Tipo, gente, overall, estou muito satisfeita. A base parece ser incrível. Eu vou ver agora, ao longo do dia, como é que ela se comporta. Mas posso-vos dizer que eu misturei os dois tons. E... Gente, a minha pele sente a minha pele. I'm surprised. Portanto, eu vou ver como é que isto se comporta ao longo do dia. E venho fazer aqui um update. Ou vou pôr-te no mesmo vídeo, ainda não sei. Nunca sei como é que eu vou fazer estas coisas. Só gravo, só faço, só vai. Vai, vai que vai. Vai que dá. Portanto, vamos ver até ao final do dia como é que isto se comporta. Mas, gente, para já estou a gostar imenso. E tenho ficado extremamente surpreendida e satisfeita com a marca Oriflame. Ah, e o batom também que estou a usar, também é o Oriflame. O matte, aquele que eu também usei da outra vez, é o que eu também tenho usado todos os dias. É este batom aqui. Portanto, quando gosto de um produto, eu gosto de um produto. Não é só porque trabalho com a marca ou assim que eu vou recomendar. E para já, as bases têm-me surpreendido imenso. E que até sem a luz da ring light, ela fica bem. Ora bem, gente, são 10h20, estamos a fazer aqui um check-up. Os olhos continuam e a base segue linda e plena. Aqui eu tiro a suar o nariz várias vezes, portanto, é mais do que normal que ela saia ligeiramente, mas foi muito pouco. O lado também ainda se nota por partes dele, não é? Mas já saiu alguma coisinha, mas overall. Like it. Portanto. Super aprovada. 10h20 da noite. Olha o preço. Maravilhosa. Super aprovada. Portanto, quem quiser comprar esta base, não se esqueça, pode mandar mensagem privada. Eu aconselho no tom e ajudo-vos a encontrar. Por tudo certo para vocês, não só a base. Beijo e queijo.